Música 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 Se você quer ir ao Pokémon, eu vou procurar o sombrio. Eu vou falar em polícia, não em angiês. Agora eu quero mostrar o Guomo... ... 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 em que eu falava em Vostro Vescovo durante Omelia Montequiano. Em que eu falava em Vostro Vescovo, que na jasnei góra se cantou uma música, em que você sente que Maria é o Senhor. Em que eu falava em Vostro Vescovo, que em Polônia canta uma canção, durante a qual você sente que Maria é sempre pra de novo. Eu espero que vocês tenham lembrado, porque vocês tenham ouvido.